A paz do Senhor Jesus, meus amigos, inscritos no canal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, eu sou o Regis e você está no canal Conversa na Nossa. Sejam todos bem-vindos ao canal. Olha como é que tá o tempo aí. Nada de sol, sereção. Quero mostrar as ovelhas da propriedade aí pra vocês. Já quero virar a câmera aqui pra mostrar. As ovelhas da propriedade aqui, ó. Essa aqui tá nos dias pra criar. Essa daqui já criou. Minha mãe acho que desse... Não, aquele pretinho é essa aqui. É a mãe daquele lá. A branquinha lá ainda não criou. Aquele é o macho. O reprodutor. E lá que ela tem dois. Deve ter mais, tem. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Desculpa, tinha. Mas tem mais. Tem mais ainda, tá pra cá. Mais algumas. Vamos ver se tem aqui dentro. Eu vou pôr o celular aqui pra vocês verem uma coisa que vem. Você vai tratar, bate palma, elas vêm. Foi tratado hoje de manhã. Vou filmar pra vocês tratando de tarde, elas. É um vídeo simples só pra mostrar pra vocês as ovelhas aqui da propriedade do meu trabalho aqui. Deixa o like, se inscreve no canal, comenta, compartilha. E ajuda ela a chegar ao objetivo de mil inscritos este ano ainda. Se Deus quiser. Mais de trezentos já. E obrigado a todos que têm assistido. Se inscreve no canal, comentado, compartilhado. E depois nós voltamos aí tratando. E depois nós voltamos aí tratando. E depois nós voltamos aí. 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 E depois? 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 E depois?